Muito bem amigos que acompanham o Estúdio Jogado nessa sexta-feira Estamos aqui recebendo a presença do craque Rômulo Artilheiro já conhecido do futebol cearense Com passagens pelos três grandes da capital E o Rômulo vai conversar com a gente sobre a expectativa para esse clássico de amanhã Entre Ceará e Ferroviário O clássico da paz no estádio Castelão E que vem com a grande expectativa por parte dos torcedores Rômulo, prazer te receber aqui na TVDN Prazer é meu, boa tarde Pessoal aí que está ligado na TVDN A gente está aqui à disposição para falar desse clássico que eu tantas vezes participei Ceará e Ferroviário, Clássico da paz Clássico onde a gente se identifica com as duas torcidas Então Rômulo, você que vestiu as duas camisas Hoje em dia o Ferroviário vem com uma missão diferente da que você passou lá Por exemplo, o Ferroviário vem com a proposta de se manter na competição Uma equipe que se formou em pouco tempo E o Ceará com aquela pressão de sempre, você sabe muito bem, jogou por lá Aquela pressão de chegar à final e buscar o título Como é que é essa diferença entre os dois clubes? Como é que você considera isso? Por ser dois clubes grandes, vai sempre acontecer, tanto pelo lado do Ceará e do Ferroviário Apesar de momentos extintos, vamos dizer assim A grandeza que o Ceará tem hoje, estrutura Tudo que foi feito lá pela diretoria anterior Inclusive o Evandro Leitão passou, deixou hoje uma estrutura lá solidificada no Ceará Que hoje o Ceará ele mantém o CT Mantém atletas com nível de salário alto e tudo Então, Ferroviário, com estrutura menor, mas não deixa de ser um clube grande É um clube grande, é um clássico conhecido, vamos dizer agora, o Clássico da Paz Um clássico onde a gente espera que seja um bom jogo A expectativa de um Ferroviário, como você já falou Desacreditado no sentido para início de competição Isso, formou a equipe há pouco tempo, né? Doze dias praticamente, pegou um treinador experiente, o Marcelo Vilar E com doze dias foi para dentro de um clássico contra o Fortaleza E superou todas as expectativas, conseguiu um empate Um resultado extraordinário para a equipe do Ferroviário Foi onde deu motivação para a equipe E agora vem para um clássico contra o Ceará invicto É uma das equipes da competição que ainda não perdeu É a única É a única na competição que não perdeu Mas a gente sabe da dificuldade, a gente sabe que o período é pouco A gente sabe que fisicamente, vamos dizer assim Não houve ainda tempo hábil para se fazer o trabalho correto Tenho certeza que o Marcelo tem essa dificuldade na recuperação dos atletas Na questão do atleta, ele ter um feedback de ter uma condição física É um tempo para você dar uma condição física para o atleta ter Vamos dizer assim, uma reposição até o final da competição Então o Marcelo vem trabalhando Uma carga de trabalho dos seus atletas para jogo Então não tem esse tempo que ele precisa Mas está fazendo um belo trabalho A gente espera que seja um clássico bom Um clássico onde as duas equipes vão comparecer O Ceará, claro, sempre com a estrutura que tem Ele vamos dizer assim Tem a obrigação de chegar mais longe É, tem a obrigação Tanto ele como o Fortaleza, vamos colocar assim É 50-50 Isso Brigando pelo título, pela estrutura, pela torcida, pela massa Mas o Ferroviário vem fazendo uma boa competição E eu acredito que o clássico vai se igualar Agora, Romulo, alguns jogadores em especial lá do Ferroviário Você até já trabalhou com eles Que é, no caso, o Mota e o Maxwell Que são dois grandes nomes aí do ataque do Tubarão Fala um pouco da relação com eles Você que participou aí do acesso do Ceará em 2009 E que deu alguns conselhos aí também no início da carreira do Maxwell É, eu tive a felicidade de ter sido campeão em 2008 com o Erandir Que hoje é o capitão da equipe do Ferroviário Inclusive eu levei o Erandir para lá, para o Ferroviário O Erandir que já tem praticamente dois anos Está no Ferroviário, onde a torcida o abraçou O clube onde ele também gosta de estar jogando lá O Mota, eu tive a felicidade de ter participado junto com ele Do acesso no Ceará A gente tem aí, vamos dizer assim Eu acho que é uma conquista Por nós, atacantes, ser cearense Fica marcado na história do futebol Fica marcado na história Até porque se fala muito que os atletas Não tem, vamos dizer assim, não são valorizados Eu sou cearense, Mota é cearense Tivemos esse acesso pela equipe do Ceará É um dos únicos, talvez Então, assim, para a gente é muito bom O Maxwell, que está jogando hoje, fazendo Vamos dizer assim, hoje ainda não conseguiu Fazer uma dupla de ataque com o Mota Pelo pouco período que o Mota está fazendo Lá no Ferroviário Ele já jogou 15 minutos Já jogou mais 45 minutos Você vê a participação que ele já teve Contra a equipe Tune Clinic Que participou basicamente no lance dos dois gols Vamos dizer assim, ajudando Então, a gente vê que o Mota está crescendo O Marcelo sabe disso Ele está crescendo aos poucos O Maxwell vencendo Para mim, ele não é uma, vamos dizer assim Surpresa Surpresa Até porque a gente já conhecia a forma como o Maxwell jogava Quando eu estive lá, o Maxwell, inclusive Não era um atleta que ia ser cotado para ficar no grupo Ficou no grupo Pedir para que ele ficasse O salário era muito baixo Expliquei para ele Fica, faz o teu trabalho Que daqui a pouco tu vai ser reconhecido Artilheiro do campeonato hoje com 5 gols Artilheiro do campeonato com 5 gols Deve ter pretensões de outras equipes para sair Não tenho dúvida Que é um jogador brigador É um jogador diário É um jogador que tem feito os gols Que eu acho que é uma média muito boa É uma média acima da média, inclusive Você fazer um gol para o jogo Basicamente Então, é um atleta que a gente torce por ele A gente sabe que a chegada Do Assisinho agora Vai ajudar muito Também é importante você ter tocado nesse assunto Vai ajudar muito ali na frente do Ferroviário Então assim E a própria, vamos dizer assim Para o clássico A perca que o Ceará teve Rafael Costa Oito meses fora do futebol Você já passou por uma situação parecida ou não? Graças a Deus não Mas é difícil para qualquer jogador É difícil até porque O Rafael Costa foi o atleta que Basicamente, claro que você não pode eximir o grupo Mas o Rafael Costa Salvou o Ceará Praticamente Praticamente Com a quantidade de gols que fez Em 2014 Se eu não me engano Em 2015 2015 Muitos gols ele fez Naquela trajetória onde o Ceará não Quando o Lesca chegou O Rafael Costa era o principal nome do ataque do Ceará Fez muitos gols Então eu acho que ele tem ali Uma gordura a se queimar Tem, vamos dizer assim É crédito contra o Cida Passou muito tempo sem fazer gol E agora quando voltou a fazer gol No momento que talvez ele estava encaixando É o treinador dando confiança a ele Ele acaba lesionando A gente fica triste Isso E o que que falta assim por exemplo Magno Alves começou uma temporada É um pouco tímido Do que a gente está acostumado a ver O Magno Alves produzir em campo O que que falta para um atleta Que nem o Magno Alves Experiente Deslanchar a fazer gols Que é o que ele mais sabe Não é o Magno Alves É o esquema que é Magno Alves Ele Eu pelo menos Eu tive Joguei com o Magno Alves Ele jogando pelo Fluminense Magno Alves jogando pelo próprio Ceará Que a gente acompanhando Magno Alves nunca foi jogador De área O jogador vamos dizer assim O número um Certo De definição Diferente do Bill Diferente do Rafael Costa Diferente do Maxwell Ele tem que jogar com jogador de área Como ele jogou com o Bill Como ele jogou com o próprio Mota Então ele jogar nessa função De ser o jogador Para jogar de costa Ele vai passar o ano inteiro No Ceará E vai fazer gol Então eu acho Que o Magno Alves Ele é prejudicado nessa formação Eu aqui não sou advogado de ninguém Claro Mas eu vejo que o Magno Alves Ele é um jogador Que ele arma muito Ele prepara muito a jogada Não é um jogador de meio campo Mas ele é um jogador Que é para ele jogar Como segundo atacante Jogador livre Jogador que se movimenta Ou seja, o Ceará ainda precisa De uma referência de gols Precisa Que seria o Rafael Costa Isso Ele teria que jogar com o Rafael Costa Para o Rafael Costa ficar mais Dentro da área E ele circular mais Movimentar pelo lado direito Movimentar pelo lado esquerdo É isso que o Magno Alves Sempre fez O Magno Alves toda hora Bota os jogadores na cara do gol Para fazer gol E com essas movimentações dele Um jogador saindo da área Ele entrando É onde ele aparece Agora ele fica lá Plantado entre dois zagueiros Ele não vai conseguir jogar Como tem acontecido Já estão aí quase 4, 5 jogos O Magno Alves teve que ir para o banco Porque não estava rendendo E não ia render Até porque a idade também pesa Também início de temporada São outros detalhes também a ser considerados Pode pesar Mas eu acho que hoje É mais a questão do posicionamento E a falta do parceiro também É, eu acho que hoje É mais a questão do posicionamento Porque o Magno Alves É um cara que se cuida Conheço também A forma do Magno Alves Treinar, trabalhar Não é um cara Que tem problema de peso Não é um cara Porque a iniciativa Não se lesiona fácil Não se lesiona Não é um cara Então assim É a questão Eu vejo mais como A questão do posicionamento Posicionamento dele Eu acho que Ele jogar entre os dois zagueiros Magno Alves de costas Eu acho que ele não vai conseguir jogar Agora Quando ele jogava com o Bil Que o Bil já era um jogador Mais de referência Que ele voltava Referência Com o lado direito Aí sim ele rendia Pronto Diante disso que a gente colocou aqui Entre as duas equipes Seu palpite Para o jogo deste sábado A gente fica na torcida Porque foram Duas equipes Que eu respeito muito Tanto Ceará Como Ferroviário São duas equipes Que eu só tenho que agradecer Por tudo que fizeram por mim Pelos funcionários Pela torcida Pela minha trajetória nos dois clubes Por artilharia Por acesso Então assim Eu quero que aconteça um bom jogo E que vença o melhor Que vença o melhor A gente aqui Quer um futebol cearense forte A gente precisa do Ferroviário Na primeira divisão forte Até para que haja aí Mais clássicos Então precisa do Ceará Se preparando mais ainda Porque tem aí uma série B Uma série B Que vem pela frente Fortíssima Fortíssima Então a gente torce Pelo futebol cearense Eu jamais vou aqui Eu quando vou ao estádio Eu vou ver jogo do Fortaleza Eu vou ver jogo do Ceará Vou ver jogo do Ferroviário Então assim Eu torço muito Pelo futebol cearense E graças a Deus Você As portas ficaram abertas Nos três clubes Para você É Eu graças a Deus Fui artilheiro nos três clubes Ter um respeito das três torcidas A gente vai para as três torcidas A gente não tem problema nenhum Então Para mim Por ser atleta cearense Ter o respeito das três torcidas Para mim É fundamental Foi uma das Eu até falo Que foi A maior conquista Que eu tive Na minha carreira Foi ter o respeito Das três torcidas Das três maiores torcidas Do meu estado Beleza Bom Romulo Então fala um pouco Aí dos teus projetos Como é que está a tua vida hoje Você que ainda segue ligado ao futebol Com várias ações Como é que está aí Esses projetos aí Na sua carreira Não é A gente continua sempre envolvido no esporte Não tem como A minha vida inteira foi no esporte A gente tem Envolvimento A gente tem Campo Society Em Fortaleza Onde a gente Tem um pessoal lá Que vai bater o seu rachinho De semana Você mesmo é um dos praticantes É um dos praticantes Então a gente tem Campo Society Aqui em Fortaleza E faz parte do projeto CMA Onde a gente já foi campeão cearense Sub-13 Tem a categoria Desde o Sub-7 Ao Sub-9 Que é um projeto social Onde Juntamente com o Erandi Com o Amaral A gente tem Filho lá De ex-atletas Filho do Jefferson Que joga com a gente Filho do Endel Então O próprio filho do Amaral O meu filho Filho do Erandi Então a gente tem aquela questão Também do projeto De inclusão social A família está junto O pessoal do bairro A gente tem Mais de 200 garotos Participando São quatro categorias Disputando Campeonato Cearense De futsal Então pra gente Passar o que a gente Aprendeu dentro do futebol Então Nessa questão social É muito bom É muito gratificante A gente está aí Com esse projeto Já vem aí Há cinco anos Temos Atletas Que saíram do projeto Já em categorias de base Tanto de Ceará Como de Fortaleza Como de Ferroviário Que isso é que é bom A gente vê os garotos Passando pelo projeto social E chegando aí Às bases dos clubes E também Com o projeto Da Inter Academy Com o pessoal Lá no Maracanau Que já é uma escola Da Inter Academy Que funciona lá No Maracanau A gente já está lá Com a quantidade de garotos Já mais de 200 garotos Temos aqui também Possivelmente A partir de março Estará abrindo aqui Uma em Fortaleza Isso E nós estamos fazendo Uma visita agora Também Em Moçoropa Possivelmente Mais uma academia E aí para lá Inter Academy Está participando lá Que também trabalha Com escola de futebol Para os atletas A partir de 7 anos de idade Até o sub-17 Então a gente está Envolvido Sempre no meio Esportivo E também brincando Para manter a forma Para manter a forma A gente está sempre Ali na Arena Terrão Futevorezinho Com a rapaziada O pessoal que brinca Com os amigos A gente tem essa Brincadeira lá De futebol Ali na Arena Terrão Sempre acompanhando Também Um esporte Que está crescendo muito No Brasil Beleza Romulo E quem quiser Acompanhar Saber mais Ou até apoiar Os projetos Que você Encabeça Entra em contato com você Através de qual e-mail O celular Se você quiser Pode ficar à vontade Para deixar seus contatos A gente tem O projeto CMA Que pela página do Face É CMA CMA Você pode entrar em contato Lá O Herandir Sempre está à disposição A gente tem A Interacademy Eu não estou com o telefone agora Mas também tem No Face Lá É fácil de encontrar Você localiza lá Interacademy Maracanaú Através do Face Facilita muito Esse link É rápido E quem quiser participar Dos projetos O projeto lá no CMA É gratuito Você vai lá Chega lá Participa Desde 7 anos Até 15 anos de idade A gente está lá Fazendo esse trabalho social Com o rapaziada Bom, prazer te receber Aqui na TVDN Que Ceará e Ferroviário Façam um grande jogo Neste sábado Na Arena Castelão E você, claro Vai estar lá prestigiando Não, com certeza Eu vou estar lá Acho que o espectador Que passei muito tempo Dentro de campo Agora eu vou estar lá Na arquibancada Torcendo Torcendo por um grande jogo Que amanhã seja realmente O clássico da paz Que as duas torcidas Vão lá pra realmente Fazer a festa Na arquibancada Tanto a equipe Tanto a torcida Como do Ferroviário Como a torcida do Ceará Fazer aquele espetáculo Lá no Castelão Muito bem, pessoal Muito obrigado Até a próxima Tchau